Música Amor subestima não é a palavra certa O que quer falar fazendo coisas incorretas Você tenta conquistar o seu espaço Sendo que acaba sempre no seu fracasso E que admire o que eu conquistei É difícil aceitar que fracassam, meu bem Não diga que eu fiz algo que eu não falei Saiba que eu tolhes e subestimei Aceite o seu game e eu vou pra você Acabou nem com 10 vidas o jogo tu ganhou E você lembrou Pra você é game over Pra você é game over Oh yeah Pra você é game over Oh yeah Pra você é game over Oh yeah Pra você é game over I just need over Lembra que eu nunca te subestimei Verdade sem sua cara Foi o que eu falei Só algumas coisas eu te alertei Pra mim agora tu não é mais ninguém Saiba que eu só falei pra te alertar e acordar Não fiz nada que pudesse te magoar Você é poder ser feito na massa Nessa história eu não sou a vila Fique e admire o que eu conquistei É difícil aceitar que fracasso, meu bem Não diga que eu fiz algo que eu não falei Saiba que eu nunca li Aceite o seu game over pra você Acabou nem com 10 vidas o jogo tu ganhou Aqui não é um jogo E você lembrou Pra você é game over Acho que over Pra você é game over Oh yeah Pra você é game over Oh yeah Pra você é game over Oh yeah Pra você é game over Acho que over Pra você é game over Acho que over Pra você é game over